Saudações transportadoras, Léo Doca na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre a vida em movimento aqui na TV Transporta Brasil. E eu já começo o vídeo agradecendo a vocês todos que transportam o Brasil de verdade e que tem prestigiado muito o nosso conteúdo aqui no YouTube e também no Facebook. Os nossos números estão crescendo, então eu quero agradecer demais, está valendo muito o esforço de fazer vídeos todos os dias aqui para vocês. E você sabe né, aqui na TV Transporta Brasil é vida em movimento, é conteúdo sobre transporte de cargas, de passageiros e sobre a logística, sempre com informação e também com entretenimento. E hoje a gente vai falar de uma curiosidade, um fato interessante para a indústria de caminhões brasileira e também da América Latina. A gente sabe que a Volkswagen Caminhões e Ônibus saiu na frente com o projeto do caminhão elétrico, o e-delivery e fez o lançamento, já está aí com diversos pedidos. Vocês acompanharam aqui na TV Transporta Brasil os modelos de 11 e de 14 toneladas. Esse caminhão que é movido 100% a bateria e que está aí ganhando demanda graças à vontade das empresas em zerar ou então pelo menos diminuir suas emissões de gases poluentes. Esse caminhão que foi 100% projetado e produzido aqui no Brasil agora vai ganhar o exterior. De acordo com a Volkswagen Caminhões e Ônibus, o lançamento internacional desse caminhão, que é um produto global, está marcado para o último trimestre desse ano. E a notícia é que o delivery acaba de desembarcar no México para que ele passe por diversos testes de altitude. Aqui no Brasil ele passou por mais de 400 mil quilômetros de testes para que ele pudesse ser homologado e para que ele pudesse também ser todo checado, saber qual que é a durabilidade dos seus componentes, saber como que o conjunto se comporta em diversos tipos de situações de pavimento, de intempéries, de temperatura, etc. Por aí vai, né? E agora ele vai desembarcar no México para que ele possa passar por testes de altitude e testes de operação para que ele também possa ser lançado nesse país. Lembrando que o delivery já passou por países como Argentina, Chile, Colômbia, Paraguai e Uruguai e ele começa aí a ganhar o continente. Um orgulho brasileiro, um caminhão fabricado no Brasil na fábrica da Volkswagen Caminhões e Ônibus em Resende e o primeiro caminhão 100% elétrico produzido e fabricado aqui na nossa região. E estes testes estão sendo realizados pelos representantes da Volkswagen Caminhões e Ônibus lá no México com diversos clientes em diferentes aplicações. E em breve a Volkswagen já informou que vai começar as exportações desse caminhão elétrico. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo curtinho. Muito obrigado por assistir até aqui. Não se esquece de deixar o like que ajuda muito no nosso trabalho. E se você transporta o Brasil de verdade, mas ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí e ativa o sininho para receber todas as notificações. Muito obrigado pela audiência e a gente volta amanhã com mais um vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho